Música Sentava na porta em sua cadeira Roda chegava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava E quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor Agora por onde ela andou Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Aquela menina Em sua cadeira Cadeira de roda Tudo eu daria pra ver Novamente sorrir E aí 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 E aí